Meus amigos, corria o ano de 2019, quando o meu amigo Alberto Soares de Oliveira ele foi brutalmente agredido por quem exatamente ele não sabe inclusive essa história já foi contada pra mim em uma oportunidade anterior mas eis que aparece aí o senhor João Oxieta, que é cunhado dele e que presenciou esse drama vivido pelo Alberto no ano de 2019, em agosto de 2019 antes que o Alberto fale, o seu João, que eu não tive oportunidade de ouvi-lo naquela oportunidade quando eu fiz a entrevista com o Alberto, é que o senhor lembra, seu João, naquela ocasião do sofrimento que o seu cunhado passou? Boa tarde Olha Zé, a situação dele era muito crítica, porque eu e minha esposa encontramos ele no hospital em Uberaba, praticamente, estava na UTI, estava praticamente morto Desacordado Eu nunca nem imaginei dele hoje estar contando a história Sei Porque tinha aparelho nele, por tudo em quanto é lugar Tudo em quanto é lugar Aí eu fui correr atrás do que tinha acontecido com ele, os pertences dele, encontrei dinheiro, quatrocentos e poucos reais Aí sentava-se que não valia mais nada Não desapareceu nada Desapareceu nada Relógio, óculos, tudo quebrado Aí eu peguei, fui embora para São Paulo, conversei com o médico, minha esposa conversou com o médico, disse Não pode ficar acompanhante, ele tem que ficar aqui Estava na UTI, no caso, né? Estava na UTI Primeiramente, quando nós chegamos lá, eu pedi informação lá na recepção, Alberto Soares de Oliveira Aí já mostraram na tela, lá, ele Aí disse que horas tem visita? Quatro horas da tarde Quando eu cheguei lá, mas minha esposa Era o Hospital das Clínicas, lá em Uberaba, né? Hospital de Clínicas Clínicas É Entendi Aí não, aí ela perguntou, pediu informação, aí não deixaram ela entrar Aí disse, não, esse Alberto não se encontra aqui, não Aí ela já entrou em pânico Mas tá bom lá Porque o próprio pessoal do hospital não soube informar Porque ele tinha saído para a cirurgia Uhum Mas não souberam informar, porque ela tinha falado para a neta Diz, não, aí ele saiu para a cirurgia e não ter falado Agora, Alberto, boa tarde E isso tudo é consequência do problema que você sofreu, esse problema na perna Você sofreu também pancadas na cabeça Tudo foi consequência desse dia? Foi Foi Agora, o mistério, Alberto, é que você falou para mim naquela entrevista que o problema teria ocorrido em São Paulo Como é que você foi parar em Uberaba? Não, não sei, eu só sei, eu só sei como eu te falei Eu entrei dentro do carro Que é, eu para mim que era um colega meu Uhum Que trabalhava junto comigo, lá na usina Você estava na beira de uma estrada ou você tinha, você estava... Estava dentro da cidade, dentro da cidade Qual cidade? Em Pontal Em Pontal Em Pontal O seu destino era onde? Era em Pontal Era em Pontal mesmo Você estava já no destino que você queria? Não E de, e repentinamente esse carro apareceu, é isso? É Eu ia saindo para ir para onde eu ia morar Uhum Aí o cara pegou e parou e falou Quer uma... Me ofereceu uma carona Aí ele falou, não, eu vou de pé Eu disse, não, entre aí que eu vou te deixar lá Aí eu entrei Quando eu entrei no carro Que eu olhei para trás, tinha dois caras e eu não conhecia Os caras já... Aí eu não lembro mais o que aconteceu Mas você não lembra, não é a primeira agressão, tapa, coisa desse tipo? Não, não lembro Não? Não Estranho isso E a sua perna ficou nessa situação, por quê? Não, aqui a perna esbagaçou todo dia Fruto? Foi colocado platina Das agressões deles também, isso? Hã? Tudo foi fruto dessas agressões? Foi, dessas agressões Poxa vida Você sofre até hoje É Sequelas Cabeça também, você levou muita pancada Levei, tem pancada aqui e atrás Sei Seu João Foi momento de aflição Pra família Com certeza A gente passou um aperto Porque eu e minha esposa Trabalhava Na época Aí pra cuidar dele Só tinha nós lá de parede Entendi Aí eu Dona Neta ficou arrebentada Ficou arrasada Arrasada No hospital de clínicas Em Uberaba Agora é um mistério, né? Seu João Chieta Porque o problema aconteceu em Pontal E ele foi encontrado em Uberaba O senhor que conhece lá Quantos quilômetros dá de Pontal pra Uberaba? O senhor tem ideia? Mais de 200 quilômetros É Cerca de 200 quilômetros? Mais de 200 quilômetros Mais de 200? De Uberaba pra Pontal, né? Então É muito longe Supostamente, Alberto Eles te agrediram lá e foram te deixar... Deve ter sido Vamos dizer assim, foram desovar longe, né? Desovar Mais ou menos acharam que até que ele tinha apagado, morrido, né? Talvez Porque na situação que ele tava, Zé Neto Ninguém Só Deus mesmo Porque pra Deus nada é difícil Mas ninguém ia acreditar que ele escapava Eu e a neta Minha esposa viu a situação dele Entendi Ô, Alberto Se hoje você visse os sujeitos Ou o sujeito que você disse que chegou a trabalhar contigo Que foi o que te ofereceu o coronavírus Que foi o que te ofereceu o coronavírus Você conheceria ele? Conheci, eu Conhecia sim Pra ti, como é que tá sendo esses mais de 4 anos convivendo nessa situação? Acho que idas periódicas ao médico e tudo Que é de você ter gastado bastante É Com certeza Como é que você encara essa situação? Ah, tem que encarar desse jeito mesmo E agradecer a Deus que você está vivo Que ele tá vivo Seu João, você acha que foi uma perversidade da parte desses indivíduos? Com certeza Deixaram ele como morto Você pode ter certeza Aí, como eu tava te falando Aí eu pedi 10 dias de banco de hora pra meu supervisor Exatamente pra auxiliar ele Pra auxiliar no acompanhamento É, pra ajudar porque ele não tinha condições As únicas pessoas que ele tinha Parente lá, era nós Era a irmã e o cunhado Entendi Ó gente, pra quem não sabe O seu João Chieta é filho do seu... É Miguel É Miguel Zelador aqui do estado de Nogueirão Ex-zelador do estado de Nogueirão Ex-vigilante É Aí eu... Aí ele disse Eu não vou te dar 10 dias de férias Eu vou te... Aliás, de banco de hora Eu vou te dar 10 dias de férias Aí eu fui embora pra casa Ele disse Ó, me aguarda aí Que eu vou no RH conversar com a chefe do RH Pra fazer seus dias de férias Aí eu fui, esperei Ele já voltou com papel Assinei, fui pra casa Mas a neta Ela disse Eu vou pedir 10 dias de banco de hora Lá onde eu trabalho Que era no Carrefour Aí foi Ela disse Não dou É muitos dias pra você pagar 10 dias de banco de hora Ela disse Você não me dá Mas você me dane Ou não dane Eu vou ficar 10 dias Amanhã eu já não venho mais trabalhar Seu João Chieta, agradeço Você também, Alberto Essa história macabra Uma história que é horrenda Eu que tenho que agradecer, Zenéto Porque foi momentos difíceis que nós passamos com ele lá Eu acredito E você, e você, Alberto Em algum momento você chegou a estar fora de si E depois que você ficou em si, digamos, esquecer a dor de ter plantado e você teve algum momento medo de ter perdido a vida? Não, não lembro, não Eu só me lembro quando eu já estava na casa dele aqui, em São Paulo Em São Paulo É Pesadelo Um abraço, amigo Obrigado, outro pra você Você também